Oi pessoal, tudo bem com vocês? Certamente vocês que vão iniciar já seu campo de trabalho ou mesmo no campo de estágio, provavelmente vão ouvir falar sobre o Prime. Prime é muito comum na terapia intravenosa, medicamentosa. Isso é um termo muito técnico, está muito específico para os profissionais, então eu estou trazendo para vocês entenderem um pouquinho sobre por que certos profissionais utilizam esse termo, principalmente no momento de uma modiálise, por exemplo. O termo Prime de um cateter é muito comum no âmbito da terapia intensiva. A gente também utiliza-se verbalmente com outro profissional para perguntar sobre a infusão de certos medicamentos ou, no caso da hemodiálise, da diálise de um paciente. Eu vou mostrar aqui para vocês, conforme vou falando, explicando de uma maneira diferente, ilustrada, para vocês entenderem o que é o termo Prime. O Prime, nada mais, é um termo em inglês que nós falamos que é nada mais um preenchimento ou uma preparação, podendo ser uma preparação de um cateter venoso, de um cateter de chale, que é o cateter de modiálise, até um cateter venoso de inserção periférica, que é o PIC, entre outros dispositivos. É nada mais você fluidificar com solução, seja ela o cloreto de sódio, que nós utilizamos mais na salinização, para deixar o cateter pronto para o uso, para manter a permealidade também. Não somente para manter a permealidade, mas para limpar o cateter, conforme nós utilizamos muito um cateter, quando o paciente está muito tempo internado e o cateter em si tem, cateter de longa permanência, de média permanência, então é normal que conforme a estadia de medicamentos que nós administramos, comece a criar resistência no cateter. Então, o Prime é importante para manter a permealidade do cateter, além de limpar e retirar restos também de grumos, de medicamentos que ficam alojados na parede do cateter. Nada mais, diferenciando da salinização, que a salinização nós administramos o soro continuadamente em certa ocasião e o Prime, você preenche o cateter em si. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem do mais comum que nós temos na realidade de terapia intensiva. um exemplo do Prime de um cateter de chale. Vemos um exemplo aí, a ilustração do cateter de chale em si. Como é que eu sei que o cateter tem uma quantidade de vazão que eu preciso deixar dentro do cateter? Geralmente, esses cateter de hemodiálise, que nada mais o de chale, ele tem ali na sua chavinha, o clamp, identificando a quantidade de ML que suporta o Prime do cateter. O Prime seria da ponta da infusão até a ponta distal do medicamento, da ponta do cateter. Tem um aqui, eu tenho um exemplo, vou mostrar para vocês. No exemplo da ilustração, é um chale de duplo lúmen, onde especifica 2.1 CC, que é 2.1 ml, que consegue alojar ou de heparina ou de cloreto de sódio, que vai manter o cateter ali pérvio, na próxima utilização. Eu tenho aqui também, para mostrar para vocês, um exemplo real aqui comigo, de um chale de 3 lúmen, que é o triplo lúmen. Aqui identifica o valor do Prime de cada lúmen. Como vocês podem ver, eu acho que dá para ver, o volume dele, ele consegue suportar 1.3 ml, 1.3 CC. O outro duplo, olha aqui o outro lúmen, deixa eu mostrar aqui. Ele suporta até 1.4 e vai depender do fabricante de vocês conseguirem especificar e absorver a informação da quantidade de volume que ele aguenta ficar aqui dentro. No caso do cateter de chale de 3 lúmen, é suportado, que aqui é a via distal, é a via menorzinha, de 0.55 ml, que seria 0.5 ml, ou 0.5 CC. Ele é um pouco mais fino, então, no caso, o Prime dele é um pouquinho menor que os outros mais grosso aqui. Nesse exemplo do chale que eu mostro na ilustração, já é um de outro fabricante, tá, por exemplo, e nesse cateter ele suporta 2.1 CC. Para vocês identificarem, como eu mostrei, né, na parte real do cateter, vocês conseguem ver nos clamps identificado o volume de Prime. Se não tiver como Prime, só vai estar o volume de 2.1 ou 2, dependendo do cateter. E, geralmente, é especificado em cada modelo. Cada modelo faz a sua maneira, tá, não é porque eu mostro desse jeito que vocês vão encontrar. Como eu mostrei aqui, um cateter é de um jeito, na ilustração de outro, e outros fabricantes também são assim. E, nesse exemplo, ele é especificado no lado dos clamps, tá. Já agora, o que a gente precisa entender, o que é a importância de entender sobre o Prime, tá. O Prime, ele é muito importante por causa do cateter de manter a permeialidade, para retirar bolhas de ar, grumos, restos de medicamentos, como já tinha falado, ou até coágulos. É normal, é comum, tá, alguns pacientes terem esses cateter que, conforme vamos administrar, por exemplo, concentrado de hemácias, plaquetas, entre outros, acontece que pode criar ali restos de fluídos, né, da hemoterapia e, assim, ficando mais difícil, né, a infusão de qualquer outro tipo de medicamento. E, assim, garantindo, né, que todos esses medicamentos serem fundidos na terapia do paciente, serem administrados pelo cateter, chegando, né, por completo, não tendo aquela dificuldade de infusão, a diminuição da vazão, por exemplo, quando o paciente necessita muito daquela infusão rápida do medicamento. E o Prime, ele mantém esse cateter aí com a permeialidade dela melhor, né, ela mantém aí o cateter em si realmente funcionando. Um exemplo aí, como eu mostrei para vocês, o cateter de chale é especificado nos clumps, né, de 2.1 ECC ou ML. Um exemplo para vocês também entenderem, aí, no caso, ele suporta até 2.1, cada lume dependendo do fabricante, tá? No cateter central, peguei uma foto das pontas distais do cateter. É, cada cateter aí, né, no caso, cada lume pode suportar até 10 ml, mas todo cateter é assim? Não, isso também depende do fabricante. Esse fabricante que eu peguei, ele determina que o seu prime, né, total de cada lume que suporta, ele suporta até 10 ml e também pode variar conforme outros fabricantes. No cateter de pique, né, que é o cateter de seção periférica, né, mas de nível central, também dependendo do fabricante, pode determinar entre 5 ml e 6 ml e também vai depender de como é produzido. Eu também tenho para mostrar um exemplo, né, nesse, no caso, do cateter de pique aqui para vocês entenderem também que existe, né, duplo lume, triplo lume, né, nesse caso é um pique de triplo, tá, com aí compridinho. Aqui o prime dele também mostra, tá, o prime do cateter devia aqui ser mediana, né, ele suporta até 6 ml, então, dependendo do fabricante, é especificado também no clangue ou aqui, né, na parte de, na proximal onde está, onde coloca o medicamento, também dependendo do fabricante. Então, é muito variado, né, o tamanho aí do volume, assim, fundido a ser mantido dentro do cateter para fazer com que ele funcione perfeitamente, né, durante a administração do paciente. Agora, é, falando, né, no comportamento, no volume do cateter, impresso, geralmente, no cateter, ou quando não tem, né, informação aí por completo que mostre no cateter, geralmente vem especificado na embalagem, né, por fora ali do cateter, ou se não tem, o próprio fabricante disponibiliza no seu site, o website. Então, a gente procura também se informar nos sites oficiais dos fabricantes, quando a gente tem a dúvida, né, de entender o comportamento, né, do volume total, né, desses cateters que suportam. Agora, no caso do cateter de chale, né, assim como eu falei para vocês, é importante? É importante. É muito utilizado, muito mais no procedimento de hemodiálise. Então, eu preciso entender, preciso saber a importância, né, de entender essa informação. Ah, mas eu não faço hemodiálise no paciente, eu preciso saber? É importante também. Porque, geralmente, nós perguntamos para quem, né, faz aí o processo, o procedimento de hemodiálise, geralmente um técnico de enfermagem com especialização, né, na nefrologia, o próprio enfermeiro aí especializado, eles vão administrar a heparinização no cateter. Pode ser durante o procedimento ou antes do procedimento retirar o heparina dentro do cateter, que é o prime do cateter em si. Esse heparina no cateter de chale, geralmente, ele mantém-se fora, né, sem coágulos, sem grumos, qualquer substância aí que possa dificultar, né, o processo da hemodiálise. Mas não é todo o cateter que é feito a heparinização. Pode, sim, ser que alguns hospitais apliquem, né, regras, popes, para poder fazer, né, a heparinização nos cateter. Nesse caso, é importante saber, porque o processo é muito comum, né, a gente saliniza ou hepariniza, como falei, por uma precaução da função do cateter, ou seja, a gente não pode infundir um volume além do que o paciente precisa, porque pacientes podem ter distúrbio de coagulação, podendo ocasionar hemorragias aí intensas, né, não era o propósito, mas acabou administrando além do que o cateter suporta, e indo para o paciente, e isso pode ocasionar uma complicação. Então, é importante também a gente entender, né, que há cateteres que o enfermeiro hepariniza, ou no cateter chário, o profissional de enfermagem técnico também pode heparinizar. Então, é importante por causa das complicações em si, tá? Agora, vocês sabiam que também o equipo possui prime? Não é somente cateter, tá? Ah, mas por que, né, o equipo tem um prime? Por que é preciso também entender isso? É muito comum a gente pegar uma bolsa de soro, né, preparar toda a medicação, colocá-la no equipo, e colocar o gotejamento para preencher o equipo para fazer infusão. Isso é um prime. Então, o prime também é comum quando a gente preenche os equipos, seja ela para a dieta inteirar ou para a inteirar, para ter a mesma função do prime de um cateter. O cateter, por exemplo, ele vai retirar o ar, principalmente, né, a gente vai preparar o equipo para a administração, e assim infundir o medicamento no paciente sem causar a embolia gasosa, por exemplo, tá? Agora, extensores de cateter possuem o prime? Possuem. O que é um extensor de cateter? Aqui tem um exemplo ilustrado para vocês verem. Um cateter é um extensor, né, se tem modelos valvulados, tem modelos sem válvulo, que é nada mais aqui o clamp. É isso aqui que a gente coloca lá na bocate, né, onde vai ser administrado os dois, as duas vias de infusão. Então, também existe, tá, um volume para o prime desse tipo de extensor. O prime nesses extensores são importantes também, tá, para determinar que o dispositivo esteja completamente apto, né, para ser utilizado. Como a gente passa o cateter no paciente, vai vir lá o refluxo de sangue, mas antes de mais nada, preciso preparar esse extensor para ser colocado. Então, eu preencho antes o extensor valvulado ou extensor de corta-fluxo com a salinização. Depende do fabricante, tá, como, por exemplo, tem fabricantes que determinam aí de 0,35 ml até 0,94 ml, dependendo também do tamanho em centímetros do extensor. Tem extensores maiores, tem extensores um pouquinho menores, isso aqui é um tamanho aqui mediano. Isso vai ser determinado também pelo fabricante, tá, o volume de prime desses extensores. Agora, prime indializadores, falando da hemodiálise, o que é um dializador? O dializador, conforme vocês veem na imagem, ele é um grande filtro, como se fosse um grande filtro que fica no aparelho da hemodiálise, que é ele que faz o papel do rim. Ele que vai filtrar ali a quantidade de impurezas que tem no sangue, né, toxinas, eletrólitos ali que não são necessários no paciente, no organismo paciente. Então, o prime nesses utilizadores são importantíssimos, por isso, conforme o paciente dializa, a gente pergunta, ou vai ter prime, vai ter heparina em prime, por exemplo, é porque a gente precisa saber se vai ser adicionado a heparina no sistema, né, da máquina para que não coagule a hemodiálise do paciente, ocasionando complicações como pausa, a perca, né, do processo de hemodiálise que demora longas horas aí e é bastante incômodo para um paciente, por exemplo. Esse termo também é importante, né, e comum porque é preenchido os dializadores, esses grandes filtros, com soluções, geralmente com heparina, né, ou sem, dependendo também se o paciente não tolera, né, a heparinização, para determinar, né, o volume interno das fibras desse dializador. Nem é, não é sempre, tá, que são feitos prime de heparina, tá, dependendo do paciente, não tem, nem tem como colocar por causa da complicação, então, é sempre importante a gente perguntar para quem está realizando esse tipo de processo se está tendo, é, foi prescrito, né, a heparina pelo médico antes, tá. Um exemplo aí desses dializadores, tá, O prime desses dializadores que estão aparecendo pode suportar entre 42 até 132 ml, mas também dependendo do valor de alto desempenho desses dializadores de baixo e alto fluxo. Existem vários modelos de dializadores, tá, então é preciso determinar se é um dialto ou de baixo fluxo, o fabricante também disponibiliza essa informação para quem é o profissional responsável da diálise, e assim determina com maior funcionalidade aí o prime para a funcionalidade, né, no caso, para realizar o procedimento, sem que fique alarmando o tempo todo e tendo que arrumar aí o aparelho para poder continuar o processo. Eu acho que deu para entender, né, o processo aí do prime, não é difícil, é muito técnico, mas assim, a gente acaba podendo explicar um pouco, trazendo para vocês aí a informação que é importante, para quem quer trabalhar em UTI, mas se vocês tiverem dúvidas relacionadas ao assunto, pode deixar nos comentários, que eu vou respondendo para vocês aí. Convido a quem não é inscrito a conhecer meu canal, a se inscrever e ativar o sininho, temos diversos temas aí de vídeos de enfermagem para técnicos, também convido a vocês a acessar as nossas redes sociais, tá, estamos em todas as redes disponíveis, para quem já me conhece no Instagram, aí tem a estregão da minha loja também, tá, que é informação ilustrada, e eu fico com vocês por aqui, e até mais, pessoal.